Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Ariane Torres e neste vídeo vou ensinar a fazer esta peça. A seguir, você confere a lista de materiais. E lembrando que se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres, para que eu possa curtir o seu trabalho. Então, vamos ao passo a passo. E para fazer esse sapatinho de bebê, eu utilizei o fio Cisne Ami. Ele é 100% acrílico anti-peeling, a tex número 400. E para esse trabalho, eu sugiro a agulha de tricô 2,5. Observe que esse fio forma o desenho do jacar no próprio novelo. Ele tem essa parte lisa, em rosa, e aqui por dentro, olha, tem a parte que forma o desenho do jacar de florzinhas. Nós vamos começar pela parte rosa, que será a sola do sapatinho. Quando começar a trabalhar o peito do pé, nós vamos cortar o fio e procurar aqui no novelo a parte estampadinha, mesclada, para a formação do desenho nessa parte aqui e no caninho do sapatinho. Se você não sabe fazer tricô, eu tenho vídeos aqui no canal, uma sequência de cinco vídeos ensinando desde o início. Aqui, eu montei 46 pontos na agulha, a agulha 2,5, e trabalhei sete cordões de tricô, que é equivalente a 14 carreiras em tricô, no direito e no avesso. Então, se você não sabe, eu vou deixar o link aqui pra vocês, que é uma parte bem básica do tricô. Terminada essa parte em rosa, eu cortei o meu fio e nós vamos dar início ao peito do pé do sapatinho. Então, aqui eu tenho o meu novelo, olha, que eu já comecei a trabalhar com ele. Eu estava com o fio na cor rosa, tá aqui, e aí você vai enrolar o restante do fio rosa, e aí você pode usar pra outras peças, pode inclusive fazer um outro sapatinho inteiro em rosa, mas esse daqui, como eu quero mostrar o detalhe do jacar, então eu vou enrolar aqui, fazer uma bolinha com o restante do fio rosa, até chegar na parte mesclada do novelo. Olha só, ele começa aqui, ó, a ficar branco e verde, então eu corto aqui e vou começar a trabalhar com essa parte do novelo. Então, essa bolinha a gente guarda pra outras peças. Chegando aqui na parte mesclada do novelo, eu amarro o meu fio e vou dar continuidade ao sapatinho. Eu vou começar essa carreira trabalhando 17 pontos em tricô e dois pontos juntos em meia. Venho aqui no início, já puxo o fio novo e faço 17 tricôs. Já tenho aqui, olha, 17 pontos em tricô, faço dois pontos juntos em meia. Vou passar o fio aqui pra trás, dois juntos em meia. E aí, no peito do pé serão dez pontos. O primeiro é esse, que eu trabalhei dois juntos, aí eu faço mais oito pontos em meia. Oito pontos em meia. E o último, eu faço dois juntos em meia novamente. Então, eu fiquei com 17 pontos em tricô, dois juntos em meia, oito pontos em meia e novamente dois juntos em meia. O peito do pé será trabalhado sobre esses dez pontinhos centrais. Eu não continuo a minha carreira aqui até o final. Viro e volto trabalhando sobre os dez pontos centrais. Na carreira do avesso, em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O décimo ponto, eu diminuo um aqui na lateral. Então, eu pego o décimo ponto juntamente com o ponto que estava aqui à espera na agulha. Dessa forma, eu vou reduzindo os pontos sempre nas laterais aqui dos dez centrais. Consequentemente, diminuo esses pontinhos aqui. De 17, nós vamos ficar com 12. Então, quando chegar aqui 12 pontos de cada lado, mais os dez pontos centrais, no total 34 pontos na agulha, aí eu termino o peito do pé. Então, agora aqui eu viro, faço nove pontos em meia. O décimo ponto eu pego em meia com o pontinho aqui da lateral. Dois juntos em meia. Já fiz a minha diminuição nesses pontos da lateral. Viro novamente, na carreira do avesso, em tricô, nove tricôs e dois pontos juntos em tricô. O último, eu pego dois juntos. Então, no meio, eu mantenho sempre dez. Nas laterais, nós vamos diminuindo um pontinho a cada carreira. Agora, em meia, novamente, nove pontos. E dois juntos em meio. Então, eu vou trabalhar aqui nesses dez pontinhos centrais até ficar com 34 pontos no total na agulha. Então, tá aqui, olha, fiquei com 12 pontos. Esse daqui é onde eu já troquei a cor. O peito do pé com dez pontos. E essa parte aqui, que ainda estava com os pontos em rosa, também tenho 12 pontos. Agora, eu continuo essa carreira até o final em tricô. E assim, o peito do pé já está formado com aquelas diminuições que nós fizemos. Ele formou, olha, a partezinha da frente do sapatinho. Agora, nós vamos subir o caninho. Mas, antes, a gente tem que fazer o passa-fitas, que é onde passa a fitinha aqui pra ajustar no pé. A carreira do avesso, eu vou voltar toda em tricô. E o passa-fitas, nós vamos fazer na próxima. Eu terminei aqui a carreira do avesso em tricô. Agora, faço a carreira do passa-fitas, começando com um tricô aqui na borda. E aí, eu faço uma laçada, dois pontos juntos em tricô. Uma laçada, dois pontos juntos. Laçada e dois pontos juntos até o final da carreira. Depois, eu trabalho mais uma carreira no avesso em tricô, pra depois começar a trabalhar o caninho do sapatinho. Eu vou terminar aqui essa carreira de laçada e dois juntos. E mais uma carreira do avesso em tricô. Aqui, o nosso passa-fita já está pronto. Olha, aonde fizemos laçada, fica o espacinho pra passar a fita. E agora, eu vou trabalhar 12 carreiras no ponto meia. Ponto meia no direito e ponto tricô no avesso. Vai dar mais ou menos a altura certinha pra terminar essa parte estampada do fio. E aí, nós vamos trabalhar pra finalizar dois cordões de tricô, que são quatro carreiras em tricô. Já com a cor rosa, que vai vir naturalmente no decorrer do seu novelo. Então, eu vou fazer aqui essa parte das 12 carreiras, aqui no avesso em tricô, no direito em meia. E já volto pra mostrar a costura pra vocês. Olha só como ficou. Já fiz aqui o arremate, deixando um fio pra costura da lateral e da sola do sapatinho. Eu acabei não filmando o arremate, mas naquela sequência de vídeos que eu deixei aqui pra vocês, tem tudo direitinho lá o arremate, caso você não saiba fazer. Vou passar as medidas, ficou com 14 aqui na parte de cima e 8 de altura aqui na lateral. E aí, nós vamos fazer a costura. Eu junto as partes aqui, olha, direito com direito. Se você quiser, você pode alfinetar, pra não ter problema aí de desencontrar as carreiras. E aí, nós vamos costurar com ponto atrás e agulha de tapeçaria. Essa daqui é a número 18. Eu coloco aquele fio que deixamos. Aqui no início, eu faço duas voltinhas, pra ficar um acabamento bonitinho na parte de cima. E aí, venho costurando com ponto atrás. Eu avanço um pouquinho à frente e volto aonde o meu fio estava saindo. Avanço um pouquinho à frente e volto. Faço pontinhos pequenos, porque é uma peça pequena, né, pra um bebê. Então, não faço os pontos muito grandes, senão pode ficar um buraco na sua lateral. Venho costurando aqui toda a lateral. E aqui na parte de baixo, é mais fácil, porque a gente tem os pontinhos. Então, você vai pegando certinho ponto com ponto. Escondo o fiozinho aqui pelo avesso, dentro da carreira do tricô. Corto, e aí, viro pro direito. Aqui no passa-fitas, você pode fazer um cordãozinho com o próprio fio, ou colocar uma fita de cetim, como eu fiz aqui. Coloco a fitinha aqui na agulha, centralizo aqui na frente pra fazer a amarração. E vou passando, olha, uma por cima e uma por baixo. Ajeito aqui direitinho a fita com o lado brilhante pra fora. E aí, você faz a amarração com o lacinho. Aqui, quando você cortar a fita, é legal você queimar um pouquinho, pra que ele não desfie. Selando aqui o corte da fita de cetim. E o sapatinho já está pronto. Espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo.